Se você fizer dois igual a um Ou se tiver o interior como exterior Então você será como a criança E no reino vai entrar O macho é como a fêmea A fêmea é como o macho Dois olhos são como um olho Duas mãos são como uma mão Dois pés são como um pé Duas imagens são como uma imagem Então você será como a criança E no reino vai entrar Então você será como a criança E no reino vai entrar Se você tiver o exterior como interior Ou se fizer o de cima como o de baixo Então você será como a criança E no reino vai entrar O macho é como a fêmea A fêmea é como o macho Dois olhos são como um olho Duas mãos são como uma mão Dois pés são como um pé Duas imagens são como uma imagem Então você será como a criança E no reino vai entrar E no reino vai entrar Então você será como a criança E no reino vai entrar Porque dois é igual a um